Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. A Luninha tá aqui comigo e ela tá assim, toda agasalhadinha. Primeiro porque hoje tá frio e segundo porque ela pegou um resfriado, acredita? Ela tá com o narizinho entupido, tadinha. A mamãe até colocou ela sentadinha assim pra ela poder respirar melhor. Aí o que eu vou fazer? Eu tô aqui com essa cestinha, com algumas coisinhas que eu vou usar pra limpar o narizinho dela, porque eu vou fazer uma aspiração nasal nela, porque ela tá com um pouco de dificuldade pra mamar por causa do narizinho entupido. Então eu tenho aqui soro fisiológico e nesse vidrinho eu já coloquei um soro fisiológico dentro, porque aqui vai ficar melhor de pingar as gotinhas no nariz dela. Aí tem um aspirador nasal e lenço de papel pra limpar o narizinho dela. Eu vou colocar a cestinha pra cá, pra mim deitar ela. Tadinha da minha neném, né, filha? Tá com o nariz doidói, filha? É ruim, né, meu amor? Tadinha. Vamos lá. Olha isso, gente. Além de tá com o narizinho entupido, tá escorrendo também, olha. Então vamos logo abrir o lencinho pra limpar. Um sornaizinho, meu amor. Agora a mamãe vai colocar o sorinho pra poder puxar o catarro. Tadinha da minha mão. Amém. Agora eu vou trocar a fraldinha dela e vou aproveitar que ela tá com o narizinho desentupido pra dar uma madeirazinha de leite. Cadê a neném? Achou! Cadê a neném da mamãe? Cadê ela? Achou! Cadê a neném da mamãe? Achou! Tchau, neném. Tchau, nenenzinha. Coisa gostosa. Ai, eu vou trocar a fraldinha dela e vou trocar a fraldinha dela e vou trocar a fraldinha dela. Vou trocar a fraldinha dela. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto